Fala galera do Camisas e Chuteiras! No vídeo de hoje vou dar minhas primeiras impressões sobre a Mizuno Morelia New Club AS. O primeiro ponto que chama a atenção na New Club é seu peso. O modelo pesa apenas 240 gramas. Para um modelo de entrada, o peso é espetacular. O cabedal feito de uma peça única de material sintético e a ausência de uma entressola auxiliam muito na redução de peso. Falando sobre o cabedal, o material sintético utilizado na New Club é bem macio e confortável. Surpreendente para um modelo de entrada. O solado foi desenvolvido especialmente para gramados sintéticos. Além de ter travas bem menores, o modelo conta com ponto de giro, que auxilia muito em gramados sintéticos. Por conta da altura e formato das travas, eu acredito que o desempenho dela em gramados naturais não deve ser tão bom como em gramados sintéticos. Ainda falando sobre o solado, seu principal ponto positivo é sua flexibilidade. O design da New Club é muito semelhante ao da Morelia New, tendo o cabedal predominantemente branco com apenas alguns detalhes em azul. A New Club tem forma regular. Não vi necessidade de optar por um modelo maior ou menor. Vi como os principais pontos negativos do modelo o revestimento interno têxtil, poderia ser um pouco mais acolchoado na área do calcanhar. A palmilha fixa, que além de dificultar a higienização, não oferece um bom nível de amortecimento. E a ausência de uma entressola com alguma tecnologia de amortecimento. Das últimas chuteiras de entrada que analisei aqui no canal, a New Club foi uma das minhas favoritas. Além de apresentar um cabedal bem macio e confortável, o modelo é extremamente leve. Esses são os pontos que dificilmente você encontra em nenhuma chuteira dessa classe. Comparando com os modelos de entrada de Nike e Adidas, achei a New Club muito superior. Mas por ter preço médio de R$ 250, ela acaba esbarrando na concorrência de modelos como a Umbra Especial e Premier, que tem a mesma faixa de preço e um nível de qualidade bem superior à New Club. O que vocês acharam da análise da Mizuno Morelia New Club AS? Se tiverem alguma dúvida sobre o modelo, basta deixar a pergunta aqui nos comentários que farei questão de responder cada um de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e principalmente se inscreverem no canal. Até breve!